Olá a todos, bem-vindos a um novo vídeo-blog de Global Rheumatology. Estamos com a Dra. Emília Sato, quem fará a apresentação das guias pan-americanas de arteritis de Takayasu. Dra. Bem-vindada. Olá, meu nome é Emília Inoue Sato, sou professora titular de reumatologia da Universidade Federal de São Paulo, Brasil. É um enorme prazer estar aqui. Que importância há em que tengamos estas guias pan-americanas? Estas, muito importantes, porque as doenças, entre elas a vasculite, têm diferentes frequências em diversas populações. Então, a frequência de algumas vasculites são diferentes na Europa, América do Norte, América do Sul. E mesmo na América Latina, a frequência de algumas das doenças são diferentes em países. Por exemplo, a arteritis de Takayasu é muito frequente em Brasil, mas não é frequente em Peru, por exemplo. E também o tratamento e os guias internacionais, que são basicamente europeus ou da América do Norte, dos Estados Unidos, falam sobre tratamentos que não há na América Latina ainda. Então, os guias têm que estar adaptados a doenças, as manifestações da doença e também as condições daquele país, socioeconômicas, a acessibilidade aos tratamentos. Como foi o processo de construção dessas novas guias? O processo de construção dessa guia foi parecido para todas as guias do grupo das vasculites. Foram seguidos o método GRADE, feito as questões, são chamadas PICO, porque as questões levam em consideração a população, a intervenção que se faz, o comparador e os que a gente chama de outcome, que são os resultados. Por isso que chama PICO. Se tem um grupo de metodólogos, de metodologistas, né, que é expert, né, que fez o levantamento do que tem na literatura, baseado nas questões levantadas. Os expertos em vasculite são pessoas que trabalham na área de vários países da América Latina, que se reuniram virtualmente, construíram isso, e os metodologistas foram levantar a literatura para responder a essas questões PICO. Depois, novas reuniões, e são várias reuniões que foram feitas entre os expertos, para se decidir se concordam ou não com aquela orientação, com aquela recomendação. Infelizmente, nem todos os aspectos que nós levantamos têm dados na literatura. Portanto, temos também algumas, não recomendações, mas algumas orientações baseadas em opiniões dos expertos, e não baseadas na literatura, por falta de trabalhos abordando aquele tema ou aquele aspecto específico. O que implicou para vocês como investigadores todo este processo, todo este trabalho? Bom, para nós, foi o primeiro guia latino-americano, na área de vasculite, e eu acho que foi uma experiência muito rica, muito boa, porque aproximamos os grupos que trabalham na mesma área, tentamos nos entender e entender as diferenças e as semelhanças que existem entre diversos países que compõem a América Latina. A América Latina e o próprio Panlar, o Panlar seria também a América do Norte, nós tivemos vários, algumas pessoas que moram aqui na América, nos Estados Unidos, também participando deste grupo, e acho que nós temos diferentes visões ou diferentes condições de tratamento das mesmas doenças. E temos que levar em consideração tudo isto para fazer as recomendações ou as guias. Isto foi muito enriquecedor para todos nós. Como região, com estas guias, como nos ubicamos a nível global em temas de investigação e avanços? Bom, na verdade, eu acho que nós temos que nos empenhar, nos esforçar para ter maior participação de grupos latino-americanos nos trials internacionais. Primeiro, uma coisa, tem que ter mais participação, porque maior número de pacientes latino-americanos com seus backgrounds genéticos e de condições de vida é importante que sejam estudados quando uma nova droga é avaliada. Então, isto é o primeiro. Segundo, temos que ter, sim, mais estudos, principalmente estudos epidemiológicos, para saber quais são as diferenças das doenças, aqui nós estamos falando das vasculites, em diferentes países que compõem este grande grupo, que é a Latinoamérica. E eu acho que também devemos ter alguns estudos específicos para a nossa população. Isto é um sonho a ser realizado no futuro, não temos ainda. Esta experiência de fazer o guideline, das recomendações, é para nos proporcionar um conhecimento entre nós e também um reconhecimento entre os grupos para podermos trabalhar juntos no futuro. Isto cambiará e permitirá melhoras em os diagnósticos e tratamentos para a nossa população? Este guia abordou principalmente o tratamento. Nós não fizemos uma profunda avaliação dos diagnósticos, das técnicas e métodos de diagnóstico. Isto será um trabalho a posteriori. Mas eu acho que sim, o tratamento vai permitir com que diferentes especialistas possam conhecer o mínimo sobre estas doenças e ter um onde se basear para começar o tratamento e também, certamente, despertará a curiosidade das pessoas que vêm, que vão ver a guia para estudar um pouco mais sobre estas doenças. Esperamos que venha a trazer grandes benefícios para os nossos pacientes. E também, podemos, falando de novos remédios que têm sido aprovados para tratar esta doença, que os nossos ministérios de saúde dos diferentes países possam também se interessar em poder dispensar estes remédios que, em geral, têm alto custo para a população a ser tratada nos seus países, para os pacientes a serem tratados nos seus países. Doctora, muito obrigada por este espaço e por esta explicação. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada.